Lusitânia está fora da Taça de Portugal. A equipa da Ilha Terceira perdeu esta tarde em casa com o Benfica por 4. Casa cheia num momento histórico no estádio João Paulo II com a visita do Benfica à Ilha Terceira, encarnados que logo aos 2 minutos por Rafa ficaram perto de marcar. Golo que apareceu aos 8 minutos. João Mário com nota artística a fazer o primeiro golo do encontro. O Lusitânia deu o primeiro sinal aos 21 minutos numa boa jogada que termina com o remate de Gonçalo Cabral. Com os terceirenses a tentar discutir o jogo foi o Benfica a marcar. Minuto 35, Rafa a aparecer na cara de Diogo Sá para fazer o 2-0. Dúvidas na posição do jogador do Benfica no momento do passe. Jogos desta eliminatória e da Taça não contam com o vídeo-árbitro. Antes do intervalo, Gonçalo Cabral voltou a estar em destaque. Primeiro no remate forte com Samuel Soares a desviar para canto. Depois, ao sofrer falta clara de Orsnas, penalti que Enzo Ferrara marcou, reduzindo para 2-1, resultado ao intervalo. A segunda parte foi menos interessante, mas com o Benfica a ser sempre mais perigoso. Minuto 53, Gonçalo Guedes, lançado para a segunda parte, testou a atenção de Diogo Sá. Guarda-redes do Lusitânia que aos 66 minutos não afastou a bola da melhor forma. Aproveitou o Benfica para fazer o 3-1, golo de Artur Cabral. Benfica que, por Tiago Gouveia, ainda voltou a marcar. 4-1, resultado final num jogo onde, apesar da derrota, o Lusitânia deixou muito boa imagem.